Olha, ontem nós mostramos aqui no programa o duplo homicídio de mãe e filha na região do CPA, aqui na capital. Ciúmes teria motivado os crimes. Pelo menos foi o que confessou o companheiro de uma das vítimas que já possui 13, 13 passagens criminais. Oliveira Júnior tem mais detalhes sobre esse caso. Vamos lá. Enivaldo, horas depois de populares assistirem o programa cadeia neles de ontem, conseguiram deter e chamar a polícia para prender em flagrante Johnny Marcondes, de 41 anos de idade. Acusado de matar a golpes de martelo, a esposa e também a enteada de apenas 19 anos de idade. Ele fugiu do local, mas foi localizado por moradores do bairro Pedregal. Segundo esses moradores, ele estava fazendo uso de drogas e acabou sendo detido por esses populares. Alguns deles, inclusive, tentaram até fazer um linchamento e foram contidos por outros populares que passavam pelo local. A polícia militar foi chamada, prendeu, algemou o acusado, que foi encaminhado aqui para a delegacia de homicídios e proteção à pessoa. Ele foi ouvido pelo delegado Rogério Malacarne, que o autuou em flagrante por este duplo feminicídio. E agora vai responder por mais esses dois crimes. Lembrando que o Johnny Marcondes já era presidiário, já havia cumprido pena, inclusive com acusação de estupro na capital de Mato Grosso. Você vê nas imagens o momento em que ele chegava no CISC do Planalto, a revolta de moradores, a população na região. E os policiais militares tiveram uma certa dificuldade para sair com ele do CISC do Planalto e trazê-lo até aqui para a DHPP. Com imagens de Balder Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.